Considerado foragido da justiça, um homem de 27 anos foi preso no Vale do Aço durante uma ação do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O caso foi registrado na cidade de Timóteo. Segundo as informações, trata-se do líder de uma facção criminosa e a Gisele Ferreira vai trazer mais detalhes desse caso. Por favor, Gisele. Nico, este homem de 27 anos que estava sendo procurado pela polícia, ele era considerado um dos líderes de uma facção criminosa no bairro Badeirantes, em Timóteo. Inclusive, a gente mostrou aqui em nossos telejornais o ano passado, várias mortes registradas ali em Timóteo, referente à disputa de gangues para o território de tráfico de drogas. Ontem, a polícia conseguiu localizar e prender este suspeito. Inclusive, durante a prisão dele, ele estava, inclusive, escondido no centro de Timóteo. Inclusive, durante a prisão deste homem, ele, quando viu a aproximação dos policiais, ele chegou a quebrar diversos aparelhos celulares, tentou fugir, inclusive. A polícia entrou na residência, o pai dele, inclusive, estava presente e ali encontrou também diversas quantidades de entorpecentes. Este homem, ele foi levado para a delegacia de polícia civil e deverá, aí, responder pelos crimes que foram registrados o ano passado em Timóteo. Eu volto com você. Justiça agora, né, Gisele? Obrigado pela sua informação. Obrigado pela sua informação.